O governo federal incluiu mais 122 mil pessoas no calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Esse público entrou com contestação, foi considerado elegível e já começa a receber hoje a primeira parcela do benefício. Nesta segunda-feira, a Caixa também paga o auxílio emergencial e o auxílio extensão para nascidos em junho.